Bom dia pessoal da TV Sol, conforme solicitado, a respeito da condição meteorológica de ontem sobre o voo do AD 5368, que teve que voltar para Recife. É o seguinte, a nossa perna, quando não há possibilidade de pouso na nossa cidade, na nossa base de JPO, essa perna é alternada para Recife, que é a sua localidade de origem, que é a nossa base. Nossa base é Recife. Essa aeronave sai de lá no seu plano de voo, e isso é pré-definido junto com a ANAC, para que, se caso haja intercorrência de alguma coisa meteorológica, a perna que podemos alternar o voo é, na verdade, Recife. Porque temos condições, temos combustível para isso. A aeronave veio ontem, passou mais de 20 minutos sobrevoando nossa cidade, tentando pousar, fazer aproximação, infelizmente não conseguiu. Então alternou e voltou para a cidade de Recife, de onde lá foram feitos todos os tratativos com todos os clientes para mandar via surface e as tratativas necessárias para cada cliente individualmente. E foi dessa forma que foi, que aconteceu a questão da alternância de ontem. O céu estava até limpo. Infelizmente...